Eu vou chamar a Roberta Cunha, que hoje pela manhã foi acompanhar um acidente na região do Rio Marreco, em Toledo. Queria que você trouxesse pra gente a informação do que aconteceu, o que vocês conseguiram apurar por lá, você e o Anderson Prebianca, Roberta. Parra um susto enorme, viu? O motorista estava seguindo ali pela rua Ângela Zanella, no Jardim Copagro, aqui da cidade de Toledo, com a filha de 5 anos no banco de trás. Quem mora ali naquela região já conhece, sabe que a rua termina ali, os motoristas precisam literalmente atravessar o rio. Como ontem estava chovendo bastante, o volume da água também é bastante grande, o motorista deu uma paradinha ali pra dar uma checada, pra ver se o volume da água estava muito alto, se dava pra atravessar. Mas o carro deslizou, acabou derrapando ali na lama que estava do lado da via, foi arrastado e o carro caiu na cachoeira. A gente consegue ver na imagem que o carro parou de cabeça pra baixo. O motorista, um homem de 29 anos, foi levado pela correnteza, mas conseguiu nadar, conseguiu voltar e salvar a filha de apenas 5 anos de idade. Eles foram socorridos por moradores levados ao hospital, mas quem mora por ali, quem é de Toledo, já sabe que esse trecho ali já não é de hoje que acontecem acidentes. Muitos motoristas, motociclistas já caíram por ali por causa da falta de uma ponte ou de uma sinalização, quem sabe uma proteção. Nós estivemos lá hoje cedo, preparamos uma reportagem completa e a gente vai ver agora na tela. O acidente foi às 9 horas da noite. No carro estavam o filho e a neta do seu José. Podia ter morrido os dois, né? Na altura que caiu aí, do jeito que ficou o carro, não dá pra acreditar, porque nem espaço, não sei como que eles conseguiram sair, porque tá tudo destruído à frente, né? O motorista seguia pela rua Ângela Zanella quando, bem neste ponto, tentou frear, mas aqui tinha muita lama. O veículo deslizou e foi arrastado pela correnteza. Fagner Dias de Souza Mique, de 29 anos, e a menina, de 5, conseguiram sair com vida. Ele foi arrastado pela água, né? Depois que ele conseguiu sair do carro, acho que uns, pelo que ele falou, uns 50 metros, mais ou menos, a água arrastou ele. E daí a menina ficou sozinha no carro, né? Até que eles conseguiam voltar, aí chegou o sogro dele e daí conseguiram tirar a menina também. Os dois foram socorridos por parentes e levados ao hospital. Esta não é a primeira vez que um veículo é arrastado pela força do Rio Marreco. Para chegarem do outro lado, os moradores se arriscam. Há anos, eles pedem por uma ponte no local. Vamos ver se vai sair. Faz mais de uns 50 anos, por aí, meu pai e minha mãe faleceram e não viram a ponte. Mas vai acontecer, devagar vai acontecer, tá? Vamos aguardar aí, ver se agora alguém tem coragem de fazer alguma coisa, né? Rapaz, você ouviu o depoimento de uma pessoa falar, meus pais morreram e não viram a ponte. Estamos há 50 anos esperando. Alô, prefeitura de Toledo, alguma coisa tem que ser feita. Nesse caso, um livramento, né? De uma criança ter sido resgatada. Mas não poderia ter terminado de outro jeito. Aliás, poderia ter terminado de outro jeito. Ter terminado com as pessoas afogadas ali. A força da água que hoje pela manhã estava desse jeito, imagina na hora do acidente. Você está ali de noite, andando, e você acha que dá pra ir. Porque você sempre atravessou. E quando você vê, a força da água é muito forte, é uma deslocadinha no pneu. Você caiu ali pra baixo, ó, naquela parte da cachoeira, já era, meu amigo, vai capotar o carro. Que risco, que risco. Ou sinalizam de um jeito que todo mundo saiba que não é pra passar ali enquanto a água estiver daquele jeito. Ou constroem uma ponte. Com a riqueza que nós temos por aqui, com o tanto de imposto que a gente paga, é impossível que não consigam fazer uma ponte por ali. Dá pra fazer, né, gente? Falta um pouquinho de vontade.